Arquétipos Animais de Poder Arquétipo da Raposa Lado Luz e Lado Sombra O arquétipo da raposa é um animal bonito e de natureza um pouco solitária. No entanto, esse arquétipo possui muitas qualidades positivas como também negativas. Como aspecto luz podemos destacar a sua esperteza, a inteligência, a sua velocidade, o faro e a sua agilidade sendo um ótimo arquétipo para sair da procrastinação. Do mesmo modo, esse arquétipo pode apresentar alguns lados negativos que vamos analisar a seguir. Os aspectos lado luz, esperteza, contra a procrastinação, adaptabilidade, resolução de problemas, alegria de viver, inteligência, velocidade, faro, os lados sombrios da raposa, malandragem. Esse arquétipo costuma tirar proveito das situações fáceis. Por isso, fique atento na sua utilização para que você não comete algum erro ou tire vantagens de alguma situação aonde o próximo possa estar desfavorável. Trairagem Esse arquétipo também é associado a pessoas cuja intenção é de tirar proveito ou até mesmo trair a confiança de amigos ou parentes. Por isso, é aconselhado o estudo aprofundado desse arquétipo para que não se manifeste esses possíveis lados sombrios. Solitude Esse arquétipo também costuma ser um pouco solitário. Desse modo, caso você já seja uma pessoa solitária preste atenção no uso desse arquétipo. Porém, se você gosta de viver em solitude não há nenhum problema. A solitude é a capacidade de vivermos sozinhos em nossa própria companhia. Assim desenvolver essa habilidade é muito importante em certos momentos das nossas vidas. Escreva nos comentários. Gratidão Entre para o grupo no Telegram para receber dicas de arquétipos e lei da atração. Link na bio ou na descrição.